Cocal das Montanhas Cocal das Montanhas Aqui no município de Esperantina Falar do Cocal das Montanhas É falar da minha vida Por que? Foi aonde eu nasci Eu vou mostrar para vocês As casas aqui que fazem parte da localidade E principalmente o local que ainda existe Aonde eu nasci Vamos lá conhecer 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 Estou aqui debaixo de um pé de manga Que meu pai plantou É conhecido aqui como o pé de manga É conhecido aqui como o pé de manga do final do Jorge Ele plantou achando que era a manga rainha Mas não era, era outro tipo de manga Enfim, enfim Aqui ainda está o registro vivo do meu pai que faleceu há mais de 30 anos Eu tinha 3 anos de idade E aqui fica o registro de um pé de maio que eu nasci E aqui fica o registro aonde eu nasci E aí 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 E aí